Ai cara, que eu falei, eu falei pros meus amigos que mano, era só ficar na piscina de bolinha, que dava tudo certo, eu falei pra eles, fica escondido que a gente consegue ficar aqui pelo menos uma noite, vai dar ruim? Vai dar ruim, só se eles não pegarem a gente na cama de segurança, nesses negócios, mas eu acho que tá tudo desativado por agora né, não vai ter nenhum alarme, porque eu já tô aqui dentro né, o alarme deve tá na porta, e mano, antes das 6 horas da manhã é só entrar na piscina de bolinha de novo, esperar o shopping abrir e fingir que eu tava aqui no shopping né, entrei no shopping hoje, tudo mais. Ai, ai eu vou embora, cara, eu não tô acreditando, tá, eu já brinquei muito no Do Sangue do Moon, acho que eu vou falar com os outros animatranos, que eu sou muito fã de todos os animatranos que estão ali embaixo. Pera, por que que o DJ Music Man tá ali? Mano, o DJ Music Man não ficava lá em cima? Lá no outro andar do shopping? Caraca, o DJ Music Man tá ali embaixo, meu Deus, meu Deus, será que eu vou conseguir falar com ele? Eu achei que nem ia conseguir falar com ele, porque a ala dele é muito cara, ele deve tá fechada agora né, os gravadores nem funcionam. Meu Deus, meu Deus, não acredito que eu vou ter que conseguir meio que um show do DJ Music Man, cara, meus pais nunca levaram eu pra ele, porque é muito caro, velho, caraca. Será que eles vão fazer algum show aqui, por isso que trouxeram ele pra cá, mas eu nem vi eles trazendo pra cá. Opa, e aí, DJ Music Man? Olá, o que que uma criança está fazendo aqui esse horário? Ah, eu tô, é meio que, eu meio que me escondi na piscina de bolinhas pra ficar aqui um pouco, pra me divertir, entendeu? Porque é meio complicado, assim, e tal, no shopping de dia. É meio errado. É, é meio errado, mas eu não tô fazendo nada, eu não tô roubando nada, eu só tô vendo o show. Muito perigoso, uma criança ficar nesse horário. Uhum, é, realmente é perigoso. Mas aí, DJ Music Man, você pode tocar uma música pra mim? Não. Por que não? Você não toca a música? Por que não? Eu não quero. Mas, mas você é animatrônico, você tem que... Agora está de noite. Eu gosto de fazer música nesse horário. Mas qualquer música, toca a música do Power Ranger. Agora, agora, eu vou falar com um, tem uma criança aqui dentro. Não, não conta pra ninguém, eu tô aqui tranquilo. Agora, quero... Oi? Por que que você tá no teto, assim, desse jeito? Eu acho que eu quero comer. Comer o quê? Uma criança. Comer uma criança? Devorar, na verdade. Mas como assim, devorar uma criança? Tô com vontade. Oh, 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 oh! Calma aí, DJ Music Man, eu sou amigo, eu sou criança. Vai tão longe. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ferrou, 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 ferrou. Mano, ele consegue andar pela parede, ele consegue andar no teto. Ele é tipo uma aranha, é verdade. Ai, caraca, ai, caraca. Sai, calma, DJ Music Man, eu sou amigo, eu sou amigo. Eu não quero fazer mal pra ninguém. Vem cá, só um pouquinho. Ai, meu Deus, ele é muito grande, cara! Minha, mas, musiquinha. Ai, ai, ai. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde aqui, não sou nem bom. Ai, meu Deus, ele tá ali na porta? Ai, meu Deus, eu acho que... Será que ele consegue entrar aqui? Ai, cara, que medo, que medo. Ai, mano, o que eu vou fazer? Eu tenho que sair desse shopping agora o máximo possível. O DJ Miss Kimé quer me comer. O que é isso, cara? Não fez nenhum sentido. Tá, pelo menos eu acho que ele não entrou. Tá, você tá aí fora, bobão, você não consegue entrar aqui. É, ferrou demais, ele tá aqui dentro. Caraca, caraca, corre, 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 corre. Pra onde você vai? Ai, ai, eu não sei pra onde que eu vou, eu tenho que ir. Vamos cantar só um pouquinho, eu e você. Eu não quero cantar, não, eu não quero cantar, não. Ai, cara, tem uma máscara. Ai, será que eu posso me disfarçar? Ai, será que se eu pegar essa máscara, eu consigo fingir que eu sou o Fred por um tempo? Tá, pera, 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 que pega. Ai, boa, peguei, peguei. Tá, agora eu vou colocar... Meu Deus, sua criança. Ele tá ali, ele tá ali, ele é muito rápido, tem túneis, parece. Pelo shopping. Tá, pera, deixa eu colocar essa máscara. E... Vai, vai, funciona. Ai, coloquei, coloquei. E assim? Eu sou o Fred. Fred. O que o Fred está fazendo aqui nesse horário? Olá, DJ Willis, que me... Está fazendo o quê? O que você quer? Está fazendo o quê? Está procurando alguém? Vai dormir, vai. Olha aqui, o Donald falou que você não pode me bater não, hein. Eu sei, não posso ir lá em você. Tá, mas e aí, está atrás de quê? Vai embora, tô atrás de uma criança. Uma criança? Eu quero comer a criança. Ela... O que é? Eu quero atrás da criança. De quando você come uma criança? Tá bom, tá bom, é toda sua. Ó, eu senti o cheiro de uma criança. Você protege uma criança. Eu mudei, eu mudei, eu mudei. Você? É. Não faz piadas comigo. Tá bom, é... Eu vi ele passando para lá, ó. Eu vi ele passando para aquela criança, olha. Opa! É. Criança! Eu acho que... Tô chegando! Eu acho que deu tempo, eu acho que deu tempo. Eu tenho que achar. Tá, ó, pelo que eu lembro, aqui no shopping, aonde o segurança ficava é atrás do palco. Então, eu acho que eu posso ser ali. Mano, essa máscara tá ajudando muito, cara. Ainda bem que eu achei essa máscara, cara. Só que é meio difícil de respirar. Deixa eu tirar um pouco. Tá, tirei um pouquinho. Tá, beleza, 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 beleza. Aqui, é aqui que eles guardavam. Ai, meu Deus, tá cheio de terra, tá cheio de coisa. Será que tem alguma coisa para eu me proteger? Alguma chave? Ah, não, para cá não tem nada. Tá. Aquele Freddy vai ver comigo. Eu não tenho mais nada para cá. Eu tenho que achar alguma coisa, eu tenho que achar alguma coisa. Eu tô ouvindo a voz dele. Tá, coloca a máscara, coloca a máscara. Qual que é a máscara? Beleza. Tem uma arma. Eu vou devorar aquele Freddy. Ele vai devorar um Freddy. Calma, calma. Calma. Ele tá aqui fora? Deixa eu ver. Vai tá aqui fora. Tá, tá, tá. Ator, tá. Tá, beleza. Tá, já pensei. Roxane, eu falei para você não comer aquele garoto. O DJ Miss Mac queria comer. O que foi? Cadê a criança? Ah, a Roxane comeu ele. Vou acabar com ela dessa vez. Eu falei. Ela tá me devendo uma criança, mas é duas. Eu falei. É que é meio complicado, né? A Roxane, ela é rápida, né? Ela é muito rápida. O que você tá fazendo aqui? Eu tô andando por aqui. O horário de você carregar é da agora. É porque deu vontade. Vale o seu horário de carregar, não de animatronic andando por aqui. Eu tô ficando sem arma. É porque, tipo, eu achei, entendeu? Ele foi para lá, ele foi para lá. Foi para lá? É. Se você estiver mentindo para mim. Eu tô. Eu tô. Criança. Ah, oi. Oi, amigo. Ô, sai daqui. Agora eu tenho uma arma. Toma aqui, ó. Você está usando a carcaça dele? Não, eu tô usando a arma, não. Ai, ferrou, 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 ferrou. Volta aqui. Aonde você achou? Ai, caraca, eu achei essa arma aqui. Eu não tenho medo de usar. Você tem uma sorte que eu sou lindo. É lindo? Gente, eu vou pegar você mesmo. Ai, ferrou. Mano, essa máscara me deixa sem ar, cara. Eu não consigo usar ela por muito tempo. Sai daqui. Não vai adiantar nada para você ficar no teto. Não vai adiantar nada, porque agora eu tenho uma arma. Ai, meu Deus. É muito difícil usar essa arma. Vem cá, criança. É só uma mordidinha. Que mordidinha? Sai fora daqui, menino. Tá louco? Ai, meu Deus. Imagina eu despedaçar um pedaço por pedaço. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Ai, caraca. Como que carrega essa arma? Ai, carrega. Não carrega. Ai, meu Deus. Eu ia ficar no teto. Agora, ferrou. Adi, agora. Ai, ferrou. Agora, acabou pra você. É meio difícil. Toma, toma. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, caraca. Essas armas aqui é muito difícil. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Toma, DJ Miss Kimé. Você não vai conseguir. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. O que foi? Sai daqui. DJ Miss Kimé. Ai, quase que eu peguei a criança. Ai, ela correu pra lá. DJ Miss Kimé. Fred? É, eu quase peguei a criança pra você. Fred. Oi. Eu posso pegar você? Ai, não. Não vai encarar mais. Então vai ser criança. Ai, cadê ele? Ai, cadê ele? Será que ele passou? Será que ele tá usando o túnel? Eu acho que tem túnel pelo shopping. Ele sumiu do nada e apareceu em outro lugar. Cadê ele? Ele sumiu. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Onde tá? Aonde você vai, criança? Ai, meu Deus. Ele tem túnel mesmo. Agora eu vou acabar com você, DJ Miss Kimé. Toma, não. Toma. Ai, meu Deus. Muito lento, parece um mandatório gay. Ah, é, é, é. Toma aqui, ó. Toma aqui, pá. Você não vai matar por muito tempo, DJ Miss Kimé? É, toma na cara. Toma na cara. Toma na cara. Aê. Boa. Conseguei. Uhul. Conseguei. Eu dei o DJ Miss Kimé, aquele gigantão. Caraca, mano. Que louco. Ainda ganhei uma máscara do Fred de Brandy. Aê. Agora eu tô bonitado de Fred. O problema é que essa máscara aqui me deixa um pouco sem. Ai, eu consigo ficar espirando, correndo com ela há muito tempo. Tirei aqui. Tá, tudo bem. Pelo menos eu consegui lidar com o DJ Miss Kimé. Agora é só pegar essa arma aqui e atirar ali na tranca que eu consigo sair do shopping. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai quebrar isso aqui. Eu acho que eu vou ter que esperar o guarda mesmo. Ai, meu Deus. Tá, pelo menos se aparecer mais alguma coisa do DJ Miss Kimé de novo, eu tenho uma arma pra me proteger. Ai, meu Deus. Foi quase. Foi muito quase. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho